O novo secretário de segurança, o coronel Bezerra, é tido como um homem experiente, um homem, assim de tudo, trabalhador, gosta muito de trabalhar, e talvez essa sua característica tenha levado exatamente para uma das pastas mais difíceis do governo do Estado. Como vai ser, alguns policiais, alguns delegados, eles disseram que guarda boas perspectivas, boas expectativas para o trabalho do coronel Bezerra. É um homem de estrita confiança do governador, um homem responsável pela implantação da Guarda Municipal em Sobral, participou do governo do Ciro Gomes, então é um homem de estrita confiança, não somente do Ciro, mas do Ferreira Gomes. E a gente acredita que ele possa realmente desenvolver um bom trabalho. Agora, tudo fica a esperar pela equipe que ele vai escolher. Segundo o delegado dos experientes, com quem eu conversei, eles disseram, Marcos, tudo vai depender das pessoas com quem ele vai trabalhar. Se são pessoas realmente atuantes, ou se são pessoas que estão acomodadas, que são omissas. Tudo vai depender da equipe que vai ser montada pelo novo secretário de segurança pública. Mas, de minha parte, eu fico aqui aguardando e desejando sucesso, desejando que o secretário realmente tenha êxito. Porque quando um secretário de uma parte, como a Segurança Pública, tem êxito, tem sucesso no trabalho, o maior beneficiado é o cidadão. Obrigado. Obrigado.